A gente olha para frente E só vê o escuro A gente olha para o lado E não se vê no escuro A gente olha para trás E uma luz cada vez mais distante Parece nos abandonar No tempo de agora Mesmo sabendo Que você também está aqui Parece não haver mais ninguém Somente eu e o escuro E a luz que se distancia Por favor Atravessar Dessa escuridão A gente olha para trás E uma luz cada vez mais distante Parece nos abandonar A gente olha para trás Atravessar Atravessar Dessa escuridão A gente olha para trás 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto